Aí na frigideira, coloca mortadela e um queijo. Hum! Gostou, né? Agora, ó, sabe como que faz mortadela? Não? Olha só! Mortadela ou mortadela? Hum! Bom, de acordo com o dicionário, a pronúncia correta é mortadela. Mas vamos deixar isso de lado um pouquinho? Porque eu quero saber se você sabe como é produzida, como é feita a mortadela. Não? Então a gente vai te mostrar. Então vem comigo, porque você vai ver mais. E é aqui que a mágica acontece. Vem aqui que a gente vai conversar com o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Vamos explicar primeiro por que a gente está toda assim, entrajada, porque tem que ser desse jeito para a gente entrar aqui na produção. Tem, isso daí a gente, né, todo o visitante, o pessoal que entra na empresa, ela tem que se paramentar, né, para evitar uma contaminação, trazer a contaminação de fora para dentro da empresa. Ora, eu também, gente, tirei todos os adornos, porque também precisa, ó, tirar tudo o brinco, o anel, porque essa é uma regra específica. Agora, para fazer a mortadela, a gente só come, porque saber como faz é complicado. Explica para mim, Daniel. É, a base da mortadela que a gente utiliza é a carne de porco, né? Então, qual que é o processo? É feito uma desossa, então a gente recebe os animais ali, os suínos, as carcaças, elas são desossadas e as carnes vêm para cá, onde elas são moídas e vêm para esse equipamento aqui, que é o cúter. Ele serve para fazer uma massa mais fina. Então, ele vai triturar essa carne, fazer uma massa mais fina, para depois a gente embutir esse produto e levar para o defumador. Agora, Daniel, me explica uma coisa. Quando a gente fala de mortadela, fala de embutidos em geral, geralmente vem aquela memória que são todas carnes que não precisa mais e é tudo, não é isso que acontece. Não. Aqui a gente usa realmente carne fresca. Então, a carne que vem lá do suíno que a gente desossa, a gente moe, pode ver a coloração da carne, é uma carne fresca que a gente põe, tá? No regulamento técnico do produto, você pode adicionar algumas outras carnes que a gente chama de CMS, tá? Na empresa aqui, a gente optou por não colocar. Então, a gente não adiciona esse subproduto, vamos falar, na composição da mortadela, tá? Então, ela é só carne de porco mesmo. E me fala outra coisa. Depois que ela é todo feito esse processo da mistura, vai então para a máquina de defumar, é isso? É, ela sai da embutideira, ela vai ser ensacada e vai para o defumador. Aí lá ele vai estar cozinhando e defumando. Então, ela vai ficar com aquele gostinho de fumaça no final. Agora, a gente está falando de mortadela, mas sem ser mortadela, quais são os outros produtos que passam por esse processo também aqui? É, nós temos a salsicha, né, que nós fazemos também. E temos os embutidos frescos, né, que são as linguiças, que eles não passam pelo cúter, mas pelo moedor e pela embutideira. Agora, para vocês chegarem nessa estrutura que vocês estão aqui, porque a gente está vendo que é uma fábrica realmente grande. Levou muito tempo, né, Daniel? Levou. Levou bastante tempo, né? Começou com uma fábrica pequena, meio que caseira mesmo, e foram evoluindo para chegar nesse ponto. Hoje, quantos funcionários a Prático tem? Tem na faixa de 10 funcionários, trabalhando diretamente aqui. Agora, uma coisa que eu percebo, que é uma empresa também totalmente familiar, né? Sim, é, a maioria dos funcionários é tudo parente, tudo meio da família. Mesmo, é, começou, né, como uma empresa familiar. E aí, foi crescendo e foram vindo o pessoal para ajudar, né? Então, a gente tem funcionário de fora, mas a base é a família. Bom, a Prático começou em casa, hoje a gente tem uma empresa montada, e para onde que a Prático vai? Hoje, a intenção da Prático é expandir, né? Hoje, então, a gente tem inspeção estadual, então, a gente pode vender para todo o Paraná, né? Então, a gente já, o objetivo é esse, é tentar expandir o mercado para fora. Agora, atualmente, a gente está só em Maringá, mas a gente pode estar vendendo para fora. E aqui está a mortadela. Agora, ela veio parar aqui depois de quanto tempo lá na estufa? Ela fica lá de 4 a 6 horas defumando, né? Ela cozinha e defuma lá. Aí, ela pega aquele saborzinho defumado e aí vem para cá. E é claro, né, gente, que a gente veio na feira atrás da melhor mortadela, porque vocês acham que eu ia passar por todo esse processo, eu ia mostrar toda essa mistura e não ia provar, né, Daniel? Ah, não, tem que provar. Não tem jeito, né? Tem que tirar a prova, né, agora. E agora, a gente vai ver se a mortadela é boa mesmo. Mortadela ou mortandela? Mortadela. Mortadela. Gente, é maravilhoso, Daniel. É, o pessoal gosta bastante, né? Tanto que a gente, assim, faz toda semana que tem essa demanda do pessoal aqui na feira. Explicando para vocês muito bem que essa mortadela não é, vou falar palavreado, não é resto das coisas, é todo carne de primeira. Sim, ela é feita realmente com carne fresca. A gente não usa resto, sobra de produto para poder fazer ela, tá? É só com carne de primeira. Agora, para vocês verem que eu não estou mentindo. Quer ver? Segurei, Daniel. O senhor gosta de mortadela? Prova aqui. Porque senão vamos falar que a apresentadora é mentirosa. Muito boa. Boa? Está aprovado? Aprovado. Eu não estou mentindo. Então vamos para o próximo aqui, vamos ver se... Senhor, tudo bem? Tudo bem. O senhor quer provar uma mortadela? Eu quero. É porque senão o pessoal fala que eu estou mentindo e me chama de come-come da estrela. Eu vou dar dois pedaços para o senhor, porque o senhor é muito legal. A mortadela do frango aqui é a melhor do Maringá. Ah, é? Ele já conhece. Esse é cliente de... E eu dei um pedação para ele, ó. Muito boa. Boa mesmo. Boa. Aprovado? Não estou mentindo. Não estou mentindo. Ó, viu? Não estou mentindo. Perdeu quem não quis provar a mortadela. Está certo. Gente, eu estou com ela aqui ao meu lado. É.